Olá, crianças! Hoje é sexta-feira e a nossa aula de hoje, olha só, é de música. É isso mesmo, e para começar a nossa aula de hoje, professora Erika, vocês irão conhecer uma música chamada Aquarela, do compositor Toquinho. E vocês irão, crianças, observar com atenção as imagens, as ilustrações que irão aparecer no vídeo. Crianças, depois vocês irão fazer algumas atividades relacionadas à música. Então, preste bastante atenção. Vamos lá, então! Vem viajando Havaí, Pequim ou Estambul, em tumbar com a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, goza e grana, tudo em volta, colorindo, com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, de uma América a outra, eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida vir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá Então crianças, vocês escutaram a música, gostaram da música, assistiram o vídeo e observaram as ilustrações? Vocês perceberam que o autor da música falou que em uma folha qualquer Você pode desenhar o que você quiser, você pode criar, usar a sua imaginação Isso mesmo, e agora vocês irão fazer isso Uma atividade no caderno de desenho, vamos lá? Pegando o caderno de desenho e o estojo que vocês irão precisar Isso, muito bem Crianças, observem aqui, as professoras ilustraram também algumas imagens que foram citadas durante a música Isso, no vídeo E você vai escolher algumas dessas imagens e irá desenhar no seu caderno Muito bem, isso mesmo, usem a criatividade de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que essa atividade vai ficar muito bonita As professoras querem ver E colorida, né crianças? Muito bem Quando terminar essa atividade, você pode colocar a data lá no final da página, combinado? E agora nós vamos fazer uma atividade na folhinha, que se chama aquarela Olha só que linda essa atividade Crianças, observem, vocês irão primeiro pintar o guarda-chuva bem colorido E depois, lembra que as professoras enviaram lã colorida para vocês Olha só, tem uns pontilhados aqui, vocês irão colar a lã colorida em cima dos pontilhados E depois, ó, usando a cola Crianças, caprichem nessa atividade E não esqueçam de fazer o nome e a data de hoje, ó E também, ó, carimbar a atividade de vocês com carinho e divertido Muito bem, isso mesmo Então, bem, crianças, ó, hoje nós iremos trabalhar aqui, ó, com o nosso livro Brincadeira das Artes Vamos lá, pegando o livro Brincadeira das Artes E abrindo, ó, lá na página 8 e 9, ó É a nossa atividade da coxila de hoje Crianças, observem aqui que na página 8 Tem aqui uma obra de arte Olha só, Crianças em Ação Aqui, ó, é uma obra de um artista chamado Cândido Portinari Crianças, vocês conseguem falar aí para as professoras Qual será a brincadeira que elas estão fazendo? Muito bem, elas estão brincando de bola Olha só, que legal Crianças, vocês também podem perceber que está aparecendo sombras Isso, a sombra, ó, das crianças E também, ó, de tudo que está ali, né, nessa obra Então, crianças, na página 9, você, ó, vai procurar aqui, ó Encontrar aqui, ó, na obra de Cândido Portinari Algumas, ó, ilustrações, algumas figuras E a primeira é a bola Olha só, cadê a bola aqui? Procurem a bola e circule Depois, vocês irão procurar uma criança de camiseta amarela Em seguida, ó, um burrico Cadê o burrico? O que é esse burrico? E depois, uma árvore E para finalizar, o tronco Um tronco de uma árvore Onde está esse tronco, hein, professora Eta? As crianças, ó, irão procurar e circular Crianças, também não esqueçam, ó, de colocar a data da atividade Muito bem Concluindo essa atividade, nós iremos para a próxima atividade A última atividade, ó, da nossa aula de música de hoje Aprendendo a recordar Vocês irão usar, ó, a tesoura sem ponta de vocês, ó Para fazer essa atividade Observem que tem aqui um traçado ondulado E a tesoura tem que percorrer, ó, esse traçado aqui Então, vocês, ó, irão tentar, ó, recortar em cima do traçado Não pode ser fora Vamos lá tentar? Isso! Faça com calma, com paciência Não precisa ter pressa na hora de usar a tesoura, crianças Caprichem nas atividades de hoje Crianças, por hoje a nossa aula encerrou Nós queremos desejar, ó, um fim de semana bem abençoado para cada um de vocês Isso mesmo, aproveitem o fim de semana Se divirtam, aproveitem a família Os pais de vocês, tá bom? E nós, ó, estaremos aguardando vocês na próxima aula Então, crianças, ó, um beijo e tchau! Tchau! Tchau!